Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. Nem o dono que veio buscar não, foi um colega, sabe? O burro na verdade está até aí, apareceu o cavalo e o burro. O burro não apareceu o dono ainda não. O burro não apareceu não? Não. Vamos dar uma olhada lá, porque se o dono ver, pode ser que vinha pegar, né? É. A sua intenção é essa, né? Que ele vinha, né? É porque estava aí na estrada Dinho, então eles entraram aqui para dentro, aqui para o lado de baixo, para onde está os cavalos que eu mexo, e lá embaixo estava aberto, sabe? Ali na frente. Aí nisso eles saíram, saíram aqui para a estrada e quando essa porteira estava escorada, ele empurrava e entrava para aqui para dentro. Aí eu disse, então é melhor estar do lado de baixo aí mesmo. E causa até assim, Deus o livre um acidente, né? É verdade. Aí beleza, estava aí. Aí quando pensei que não passou um cara aí, sabia de quem era, eu disse, então se você sabe, manda vir buscar. Pronto. Aí vinha buscar aí, levaram o cavalo, né? Vamos chamar o burro. Está aí ainda. Está aí, na verdade. Bora lá. Mas é piada, chegou piada aí e apetorou. Eu nem tirei o pedaço ainda. Mas ele chegou piada ou apetorou aqui já? Chegou piada. Aí no caso são esses chumetinhos, chumetinhos daqui mesmo. Aí eles dois... Um roxinho, né? É um roxinho. Eu vi quando eu passei. Eles dois, uma xarepa. Brincando, né? É brincando. Aí apetorou. O pedaço ainda está no pé dele. Bora lá. Bora lá. Aqui, aqui, aqui. 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 Olha o burro aí, esse roxo aí, ó. E a pura está grande? É aquela novinha? É. Está com um ano e sete meses. Tu não está vendendo nada por 800, tá, Tiago? Não, deixa ela aí. É. É. Tu sabe que é brincadeira, né? Não, não. Ei, mas cresceu bem, cê te deu, não foi? É. O carro daqui é pouco. Tem carro não. E a tagura assim? Tá. Fala, Marcelinho. Fala. 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 Você quer comprar essa pura, não? Já tem uma ali. Já tem uma ali. Já tem uma, já, né? Faz duas. É, não é de Tiago, né? Porque ele estava vendendo por 800, mas não quer, não. E é? A primeira parcela, né, Elias? Isso aí. Ei, Deus. A burra dando o jumento no chão ali, que isso arrabuiou. Te acerta jumento. Ela tem que estar de jumento aí? Oxe, o jumento não para, não. Então já arrado. Vamos filmar, gente. Essa burra que apareceu aqui. O cavalo também apareceu, mas o cavalo já achou, o cara vinha buscar já. Que qual era o cavalo? Era... Era melado, bicho. Era melado, né? Era da frente aberta assim, igual a cega. Assim, tipo um lasão, não era? Era. Deixa eu filmar ali a... A burra. A burrona danada, arrumada, viu? É um burro, Thiago. É um burro. É um burro. É um burro. É um burro. Vamos entrar. Isso. Entrou, Thiago. Vitor, agora atravessa a pista lá, Vitor. Pra ele não passar no... Ah. Ó, gente, o burro é esse aqui, ó. A gente, o burro é esse. Ele já passou por debaixo de arame. É. A gente, o burro é esse aí, ó. Aí, o burro é esse aí, ó. Chegou fiado aí, aqui em linha. Já tem mais ou menos três semanas. Chegou ele e um cavalo. Mas o cavalo apareceu o dono. Isso aí. Chegou... Pera aí que vem que tudo ia de pé. O gumento não, ó, gente. O gumento não deixa o burro quieto, não. Deve ser que o gumento saia pra cá? É bom que ele segurou o burro. Segurou o burro, foi? Boa, boa. O gumento tá ficando segurado. Ele pegou o burro e o gumento segurou. O gumento tá treinado. Aí, pronto. Aí, esse burro aqui, gente. Quem for o dono, ó. Quem for o dono aí, ó. Só. É, comigo ou com o Thiago. Vai, 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 vai. Tá, mas... Eu vou te dar aqui só. Me vomiar daqui. Ó aqui, é... Onde vem aí, Nuno? É isso aí, ó. Ó, as coras nos pés, hein. O cavalo é um par de belada. A comida aberta, ele era ferrado na paleta. Na paleta, cara. a ferrada tem ferro não, né? tem não tem uma marca aí no cabeção aí tu acha que ele é manso de carroça, né? mas eu não sei dizer se tinha mas deve ser, tem que ter uma marca aí na cortadeira chega perto da estrela mancinha, vai te analisar ele pois é mas tu dito telefone também, porque eu vou ligar pra tu, né? é 3958-9664 deixa ele passar pra lá, já filmemos ele tem uma mexinha aí acaba riu direitinho aí sim teu telefone, Tiago? é 39, né? é 9 e 9, 3 e 9, aí 5 e 8, 96 e 64 pronto, Vitor e o meu, Vitor? 9 e saiu de Tiago que ele falou, agora vai falar o meu 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 6, 81 mas faz dois anos que eu tenho celular e não decorei o número ainda mas assim mesmo, e valeu e muito obrigado Tiago valeu, tudo de bom aí que o dono aparecer liga pra tu, pra mim, né? é... é... é a mesma coisa ligar pra mim, né? o certo é mesmo ligar pra tu, pra que o burro tá com você, né? que em qualquer momento ele pode pular daqui e fugir, né Tiago? é, pode sair já tava aqui nas estradas, né Tiago? aí Deus livre, alguém bate, ninguém vai se responsabilizar aí sobra pra pessoa cuidar, né? é... que não é teu, né? tá trancado aqui já pra evitar um acidente, né? na verdade eles entrou, né Tiago, pra aqui e nem eu falei, né? entrou... e saíram os anjosos aqui na estrada mas eles não querem sair daqui da porteira, ó qualquer vácuo que a pessoa der a porteira deixar a porteira escorada, eles querem entrar ali pra dentro apontar os outros, né? aí é melhor estar aqui mesmo mas se aparecer no dono, pode me buscar, né? pronto! e pra ver esses vídeos se inscreve no canal de Universo, deixa o like e compartilha e Tiago é o domador de cavalo aí olha o parque é... aqui é onde ele passa os cavalos na pista vem Guia se inscrevam no canal de Universo deixem o like e compartilhem e compartilhem